Então fala aí galerinha, do Pfex Ali, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, dessa vez aí trazendo algumas atualizações, algumas historinhas aí, perdemos um pouquinho de coisas nos gambas aí, marotos aí, perdi mais umas 10, 15 de vine, basicamente o que eu formo durante um dia, né gente, de coisas de 8, 9, 10 de vine, de vez em quando estoura pra 50, de vez em quando, até aí no final do dia você acaba ficando meio que zerado, certo? Mas eu acho que vai afetar esse daí mesmo, a gente vai brincando, a gente vai tentando, tá? Ainda tem um pouquinho de curva isso aqui, mas eu tô querendo comprar o resto dos equipamentos antes de começar a tentar montar aquela build do Lightning Strike, tá? E aí eu ia passar as coisas aqui, como é que eu tô dando uma olhada, né? Então, eu tô aqui dando uma olhada no Poe Ninja, se você pegar aqui Lightning Strike, você vai ver que realmente não tem muita gente jogando de Lightning Strike, o que significa que a skill provavelmente não esteja muito boa, né? Se você pegar Champion, tem poucos Champions jogando de Lightning Strike, né? Senão você já começa a perceber que o negócio não deve estar muito bom, né? Maior parte da galeria tá jogando de Crystallize, Omniscience, tá? Farru, tentando pegar o máximo de atributo aí, beleza? Mas você já percebe que a build já não está muito legal, né? Um réplica aí, né? Talvez um réplica da Demi Feather, Stack de Força, tá? A maior parte deles estão aqui com Minicenses, vou separar que alguns estão com Machutol ainda na versão de Doriane, né? Eu vou tentar fazer uma versão de Machutol sem a Doriane, mas eu acredito que não vai ficar muito legal, mas meus equipamentos vão estar preparados para uma migração de Doriane, caso necessário, tá? E aí eu vou tá brincando aqui, vou tá conversando com o pessoal, a gente tá dando uma olhadinha pra ver o que dá pra fazer, o que dá pra aprontar, como é que a gente vai montar as coisas, tá bom? Então, vamos ter que pegar armas melhores, obviamente, né? Vamos tentar pegar algumas arminhas um pouquinho melhorzinha aí, né? Tem uns com Maze Blood, mas só estão batendo 2 milhão, né? Que é um dano bom pro Lightning Strike, tá? Mas assim, nada como foi e nada como era antigamente, né? Alguns com a Usapurizing, tá? Thread of Hopes... Mas assim, gente, a gente vai ter que dar uma testada, vamos ter que dar uma olhadinha, mas aparentemente já dá pra ver que não é algo que vai ficar muito interessante. Mas se o meu foco der certo, que é mais pra Clear e um pouquinho Tankness, pra eu poder ficar conversando com o Chat, farmando, brincando e ganhando level, pra uma possível migração no futuro, pra mim já tá ok. Eu vou ter mais uma classe, eu vou poder brincar, eu vou poder pensar em regretar eles pra outras coisas, tá? Lightning Strike, Bonnie Shatter, talvez um Ciclone futuro, nada garantido, tá? Mas dá pra brincar desse jeito aí então. Beleza? Então, só pra não manter o canal desatualizado aí, hoje teve umas quedas de energia, então a minha life ficou um pouquinho comprometida. Mas tudo tranquilinho aí, continuou no forminho de um André em Paf, que eu deixei no vídeo passado pra vocês, caso vocês queiram, tá dando uma olhada, e a gente vai conversando e vou mandando aí então. Beleza, galerinha? Muito obrigado aí e até a próxima. Falou!